Nova Era Games, loja de consoles e jogos digitais, links na descrição. Galera, é o seguinte, antes de começar o vídeo, mano, se inscreve aqui no canal do Gameplay M2, o Mauro E.K., tamo com a ação de fazer ele pegar 100 mil inscritos até o final desse mês, beleza? Se inscreve no canal dele e ative as notificações, tamo junto, família! Fala, galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2, galera, para mais um episódio aí da nossa série de ETS2 Brasil, beleza, galera? Se você estiver gostando da série, mano, eita, já vai deixando aquele seu like aí, beleza? E se ainda não for inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo e já se inscreve, mano, E ative o sininho para sempre que sair vídeo novo, você receber as notificações, beleza, galera? Me segue lá no Instagram também, no Twitter e principalmente na página do Facebook, galera, porque toda vez que sai vídeo novo, eu posto lá, tranquilidade, mano? Então, sem mais delongas, galera, vamos começar aqui, tranquilidade? Se liga, hoje a gente está transportando, galera, 22 toneladas de troncos, galera, troncos de árvores, se ligou? 22 toneladas, mano? Nós estamos levando esses troncos, galera, para a Piaí, beleza? Estamos saindo aqui de Serrinha e estamos indo para a Piaí, beleza, galera? Então, mano, vamos parar de enrolar aqui, ó. Eu vou ter que usar, galera, o GPS... Vou ter que usar o GPS do jogo, se ligou, mano? Porque esse caminhão aqui é um caminhão da Scania. Ele também não tem... Da Scania não, galera, perdão. Da Iveco, mano, ele não tem GPS, entendeu? No... GPS próprio do caminhão. Então, a gente vai ter que usar o GPS do jogo, tranquilidade, mano? Eu espero que dê tudo certo aí nessa viagem, mano. Está chovendo bastante, como vocês podem ver, galera. A gente está saindo debaixo de uma tempestade, mano. Deixa eu olhar aqui, ó. Tem que ter atenção, galera. A gente tem que ter atenção. O caminhão está um pouquinho pesado, mano, mas eu creio que vai dar certo. Vamos dar certo aqui já para a esquerda, mano, porque a gente vai ter que virar. Está vindo um carro lá... Não, mentira, não está vindo um carro lá, não. Eu assustei com a luz do poste, galera. Já vamos entrar aqui, ó. Aí. Agora é só deixar embora, galera. Eu espero, mano, não pegar nenhuma estrada de terra. Tranquilo, galera? Por que, mano, eu não quero pegar nenhuma estrada de terra? Se a gente pegar alguma estrada de terra com essa... Ai, meu Deus do céu. O que eu fiz para merecer isso? Mas vamos lá. Já estamos na estrada de terra, né? Acabei de falar que eu não queria pegar. Mas vamos lá. Igual eu estava falando. Corre risco de a gente pegar algum atoleiro, galera. Entendeu? Corre risco de a gente pegar algum atoleiro aqui nessa estrada de terra. Porque está chovendo muito, mano. Está chovendo muito mesmo, se ligou? E com isso pode ter feito poças de lama aqui. E a gente pegar um atoleiro, mano. E ficar preso aí como caminhão. Tranquilidade? 22 toneladas, mano. Não vai ser fácil de tirar, não. Eita, eita, eita. Está fechado aqui, mano. Está fechado aqui, galera. Abriu, mano. Parece que passou um trem aqui recentemente, ó. Estava fechado por conta do trem, velho. Aí, vamos passar. Da hora, hein, galera. Bonito aqui, mano. Gostei desse trecho. Vamos seguir viagem aqui, ó. É... São 556 quilômetros. Tranquilo, galera? Eu vou tentar fazer tudo nesse episódio mesmo. Vocês viram que o último episódio é o episódio 6, mano. Eu tive que dividir ele em duas partes. Se ligou, mano? Tive que postar a parte 1, episódio 6, parte 1. E depois tive que postar episódio 6, parte 2. Se ligou? Mas ficou bem bacana. Quem viu aí, quem assistiu, comenta aí pra me saber. E se liga, galera. Parou de chover, mano. Deixa eu desligar o limpador de parabrisas aqui. Deixa eu desligar ele, né, mano. Porque já parou de chover e não tem necessidade. Só que agora que me dá medo, mano. Agora que me dá medo. Será que a estrada está boa aí pra frente? Será que nós vamos pegar outro atoleiro daquele? Não sei, né, galera. Só o tempo tirar. São 1 hora da madrugada agora, né, mano. Tá esperado. Sexta, 10 horas da manhã. Hoje, agora. Nesse exato momento aqui no jogo. É sexta-feira, 1 hora da madruga. E o cara tá esperando. Esperando não, né, mano. Tá mostrando aqui que se a gente continuar desse jeito, nós vamos chegar lá 10 horas da manhã. O cara piscou farol ali pra mim, mano. Que eu tava com o farol alto. Mas, pô. Não enxerga aqui não, né, mano. Deixa eu olhar. Olha, tamo passando por cima da rodovia. Sei lá se é uma rodovia. Olha a plantação de girassol aí, galera. Que da hora, mano. A plantação de girassol aí na frente. Top, não é? Mano. Na última entrega. Não sei quem viu, né, mano. Quem viu. Mas vocês viram o sofrimento que eu tive, velho. No último episódio, galera. Vocês viram o sofrimento que eu tive pra estar estacionando, mano. Por que que eu sofri pra estar estacionando? Porque tava um breu danado. Se ligou? Um breu danado lá naquela empresa onde a gente foi estacionar. E não tinha... Não tinha aquela opção, galera. Da gente estacionar de uma maneira fácil. Se ligou? Deixa eu reduzir aqui que eu tô acima da velocidade permitida. Não tinha... Aquela opção, galera. Da gente estacionar de uma maneira fácil. Se ligou? Sem precisar manobrar tudo. Dar ré e nada. E aí, mano. Eu tive que dar ré, galera. Em uma vaga minúscula, mano. Foi mais... Pra mim, foi mais difícil do que aquela do Correios lá. Que a gente teve que entrar de ré. Tipo em uma garagem, mano. Mas foi bacana. Eu curti a viagem lá do episódio passado. A gente quase capotou o caminhão naquela leblina. Isso aí foi na primeira parte. Tava indo embalado, mano. Permitido, tá ligado? 80 km por hora. E aí... A gente passou em um buraco, mano. Em um desnível na pista. E quase capotamos o caminhão, velho. Só vamos, tio. Por enquanto, tá tão tranquilo, né, galera? Por enquanto, a viagem tá tranquila. Parece que a estrada tá boa. Se ligou? Eu tô acelerando aqui. O caminhão tá pesado. Só tá ainda 60 km por hora. E aqui é permitido 80, mano. Tô com um farol alto pra mim ter uma visão melhor. Aquilo é uma placa ou é um poste, mano? Ah, é uma placa. Ali dentro, ali, galera. Parece ser uma fazenda. Ah, não. É uma cidadezinha, mano. Tem um local pra descansar, entendeu? Pra dormir. Não tem necessidade de a gente tá dormindo. Porque... Olha, a gente vai passar por cima de um rio agora, mano. Tão passando por cima de um rio. Uma represa, tá ligado? Não tem necessidade de a gente dormir. Porque o nosso motorista aqui ainda não tá muito cansado. Galera, se tem um trem que eu tô ansioso, galera. É pra comprar o nosso primeiro caminhão, mano. Só que ainda faltam 83 mil reais. A gente vai ter que fazer viagem demais aqui ainda. Pra gente conseguir comprar o nosso caminhão próprio, tá ligado? Vamos ter que fazer muita viagem ainda. Ó, aqui a gente já tá 80, galera. Aqui o caminhão tá andando mais. Tô deixando ele ir. Se ligou? Se ligou? Sozinho. Sem nenhum outro carro na estrada. Nessa estrada aqui com esse breu? Eu. Eu não tinha coragem não, galera. Eu esperava amanhecer, mano. E olha lá que de dia eu ainda ia ficar com medo. Porque eu sou muito medroso, mano. Sem maldade, galera. Eu sou muito medroso. Olha, e pelo que eu tô vendo ali, a gente vai passar por uma cidade, hein, galera. A gente vai passar por Itapeuna. 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 Nem sei se é assim que se pronuncia, mano. Mas a gente vai passar por Itapeuna. Lá na frente lá eu vou ter que virar à esquerda. Então eu já tô feliz porque eu vou sair da estrada de terra, mano. Já tô feliz porque eu vou sair da estrada de terra, meu parceiro. Eu vou dar até seta aqui, galera. Ali, ó. O asfalto todo bonitinho ali. Deixa eu olhar pros lados aqui pra ver se eu vejo algum carro, algum parol. Nada. Então vamos entrar, galera. Vamos entrar de boa aqui, mano. Aí, tio. O caminhão tá pesado, galera. Nossa, o caminhão tá pesado, tio. Galera, eu quero saber de vocês, mano. Se vocês preferem viagens mais longas. Se ligou, tipo... Porque o máximo... Olha aqui, ó. Olha o asfalto aqui, galera, ó. Deixa eu ir tentando desviar desse negócio aqui, ó. Olha isso. Olha isso, mano. Ó, Itapeuna descoberta, galera. Vocês preferem viagens mais longas, galera? Tipo 30, 40 minutos ou viagens mais curtas? Porque, na minha opinião, o episódio ficar bacana, galera. Sem ficar enjoativo, sem igual. Porque já, sei lá, mano. Não tem muita coisa no Eurotruck. Mas mesmo assim, eu gosto pra caramba. Mas eu acho que no máximo, velho. Olha que casinha bonita, galera. Que local bonito esse daqui, mano. Olha isso, mano. Olha essa paisagem. Da hora, né, galera? Caraca, agora ficou tudo escuro aqui de novo, mano. Eu acho, galera, que tem que ser no máximo 25 minutos, se ligou? Porque, mano, pode ficar muito grande. Mas não sei vocês, se vocês são daqueles que... Você é daquele que senta na frente aí do PC, mano. Do celular, tá ligado? Deita na cama com o celular. E vai assistindo até cansar, até dar sono, mano. Aí você comenta aí, mano. Que aí eu vou estar colocando viagens mais longas, se ligou? Mas, por enquanto, eu vou colocar no máximo 25 minutos. E eu não creio que a gente vai terminar essa entrega aqui em 25 minutos, não, mano. Mas se chegar em 25 minutos, tiver faltando só 100 quilômetros. Aí sim, aí eu vou terminar. Não sei, nem vi que carro era aquele que tava na nossa frente. Se era um carro, se era um caminhão. Tava entestido aqui falando com vocês. Falando com vocês, falando com vocês. Galera, e a gente tá chegando, mano. Tamo chegando aí aos 1 milhão de inscritos, velho. Sem palavras, galera. Só tenho a agradecer vocês aí, mano, pela força. Se ligou? E só vamos, mano. Só vamos. Se Deus quiser, a gente vai chegar. Olha lá, parece uma vanzinha, galera. Tô 83, mano. A vanzinha tá cravada no 80. E eu vou cortar ela, tio. Vou cortar essa vanzinha, ó. Uma vanzinha não, pô. É um caminhãozinho pequeno, carroceria. Olha, galera. Vou cortar na curva, hein, mano. Vou cortar na curva, velho. Olha o que eu tô fazendo da minha vida, Jesus. Ó, já deu distância, então vou voltar. Aí, mano. Deu tudo certo, galera. Não sofremos nenhum acidente. Tamo a 90 km por hora. Se ligou? Tamo a 90 km por hora, galera. Vamos tentar manter nessa velocidade aí. Pra gente chegar rápido, mano. Faltam 391 km. 400 km praticamente, né? E ainda tem muito chão pra rodar. No jogo, a gente já andou duas horas, né, mano? Porque agora são três horas. Três e meia da madruga aqui praticamente. Mas ainda falta muito, mano. A gente ainda vai andar muito. A gente vai chegar lá e já vai estar de manhã, galera. Eu acho. A gente tá pegando mais a viagem noturna, né, galera? Eu queria pegar mais as viagens de dia, mano. Mas a gente tá pegando muita viagem... Muita viagem noturna, mano. Caraca, velho. Essas estradas tá vazias, né? Será que é porque tá de noite? A gente pegou um retão agora, hein? Olha isso. Não uma reta, uma reta, uma reta. Mas é uma reta, mano. Aí ali na frente tem uma... Eita, 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 eita. Reduz. Reduz. Traz pra 35. Deixa eu passar no 35. Porque no 35 eu sei que vai. Olha aqui, galera, ó. Olha a situação desse... No meio do asfalto do nada é isso aqui, se ligou? E tá cheio de poça de água aí, mano. É por conta de quê? Por conta da chuva, galera. Essas poças de água aí é por conta da chuva, se ligou? A 35 km por hora isso aqui passa de boa sem danificar o caminhão, mano. Agora se a gente viesse embalado igual a gente tava nos 90... Aí, meu chegadinho. Aí não ia ter jeito, não. E aqui tá mandando ir só a 30, ó. Não sei se vai mudar agora, mas... Tá mandando a gente seguir a 30, galera. Eu já tô a 50. Qualquer coisa eu piso no freio, mano. Já tô a 60 km por hora. E tá aumentando, mano. O caminhão agora parece que tá tendo força. É um caminhãozinho da Iveco, né, galera? Mas o caminhão parece ser forte, mano. Porque tá com... Como que eu vou dizer? 22 toneladas. E tá puxando de boa, se ligou? Tá ainda chegando a 90. Até passando de 90 em determinados locais. Então tá tranquilo, mano. Galera, e o que vocês estão achando aí do canal, galera? Da frequência de vídeos aqui no canal? Saem 3 vídeos todos os dias. Eita, mano. A gente não ia conseguir fazer essa curva, não, hein? Saem 3... Ah lá, um carro lá na frente. 3 vídeos todos os dias no canal, galera. Das 10 horas. Se ligou? As 3 horas da tarde. E as 7 horas da noite. Eu tô me esforçando pra caramba, mano. Pra não deixar vocês sem vídeo. Se ligou, galera? Vai trazer o máximo de conteúdo aí pra vocês. E, mano. Mano, vocês estão dando um feedback incrível, galera. Incrível, entendeu? Eu tô vivendo praticamente um dos melhores momentos do meu canal, galera. Não na receita, mano. Porque... Não vou mentir pra vocês. Quando o canal era menor, a receita era maior, mano. Mas a visualização, galera... Mano, tá incrível, galera. Tá incrível, velho. Muito obrigado mesmo. Bora continuar compartilhando isso aí. Se ligou? Porque isso ajuda pra caramba, velho. Isso aí me incentiva cada vez mais a trazer vídeos, tá ligado? Mano, por que que aqui tá mandando a gente ir a 30 km por hora, velho? A gente já passou daquele local lá. E parece que aqui tem uma descida monstra, hein, galera? Parece que aqui tem uma descida monstra, hein, mano? Eita. Velho, eu tô perdendo o controle do caminhão. A gente tá entrando em uma curva aqui agora, ó. E a gente vai descer. E o caminhão vai embalar nessa descida. Nela, sim, eu vou reduzir, galera. Aqui, ó. Isso aqui já é descida, galera. Isso aqui a gente tá descendo, mano, ó. Tá vendo que o caminhão só tá pegando velocidade? Vou deixar aí por enquanto, né, mano? Tá com o farol alto. Eu acho que se precisar, a gente vai ver... Se tiver algum problema, a gente vai ver de longe. E ali na frente tem uma curva perigosa, galera. Ali, sim, eu vou ter que reduzir, mano. Aqui eu vou ter que reduzir, porque senão a gente não faz essa curva, não. Ó. Reduziu. Tô deixando o caminhão aí agora de boa. Vamos dar uma acelerada, porque a gente praticamente já passou da curva. Aí, passamos de boa, galera. Faltam 289 quilômetros. Tranquilidade, mano? 289... Ó, o asfalto aqui tá rachado, ó. Mas isso ainda não impede a gente de continuar acelerando. E aqui na frente a gente vai ter que reduzir, ó. Aqui sim a gente vai ter que reduzir, galera. Aí, ó. Vamos ir a 35, galera. 35, mano, ó. Deixa eu puxar pra cá. Aqui a gente tá passando de boa, mano. Aqui a gente tá passando de boa, ó. Agora bora acelerar de novo. Você ligou? Faltam 280 quilômetros. Agora são... Vai dar 5 horas da manhã, galera. Eu acho que eu vou terminar essa viagem toda aqui. Nesse episódio. Não tenho certeza. Mas eu acho que a gente vai terminar essa viagem toda aqui nesse episódio, galera. Tem um caminhão lá na frente, ó. Já vi ele, mano. Caraca, parece dois olhos vermelhos, mano. Olha lá. Mas é só um... É um ônibus, galera. Nem um caminhão. É um busão, mano. Mas é porque era alto. E eu vou cortar ele, né, velho? Disso aí... Não preciso nem falar nada, né? A gente só vai fazer como? A gente só vai dar uma setinha aqui, assim, ó. Só vamos dar uma setinha pra esquerda. Já vamos puxar o caminhão aqui. Vamos olhar no retrovisor. Já vai dar certo. Mostrando que a gente quer entrar. Entramos. E só vamos, galera. Queria ver se eu estivesse respeitando a sinalização e andando a 30km aqui nessa estrada, hein? Olha, ó. Tem outro... Tem outro caminhãozinho ali, ó. Só que aqui é um trecho meio que perigoso pra gente cortar ele, galera. Porque aqui tem muitas curvas, mano. Não vou cortar ele agora, não. Vou seguir de boa aqui atrás dele. Só que ele tá andando a 30, mano. Não vai dar, não, mano. Não vai dar pra esperar você, não. Não vem ninguém. Não vem ninguém. Deixa eu ver. É, não vem ninguém, galera. Deixa eu voltar pra aqui, pra faixa da direita. Tem uma curva monstra aqui na frente. Nossa, mano. Podia estar de dia esse local aqui. Parece ser bonito, galera. Estamos só acelerando a curva, mano. Não vou nem falar nada. Aí, tio. Show de bola, mano. 18 minutinhos aí de viagem. Se ligou? Faltam 245 quilômetros. Eu acho que vai dar pra terminar. Olha o caminhão ali, galera. Sem carga. Aqui na nossa frente. Andando a 30 quilômetros por hora. Pelo amor de Deus, né, meu parceiro? Pelo amor de Deus. Eu vou te cortar aqui no local de curva, velho. Caraca, galera. Quase, velho. Cheguei a suar aqui, mano. Quase que a gente dá de frente com o caminhão, galera. Falta de atenção minha, galera. Falta de atenção não. Imprudência, mano. Vou nem passar esse carro aqui nessa curva. Olha lá, tá vendo? Deixa eu abaixar o farol aqui, mano. Porque aqui tá mais movimentado. Imprudência minha, galera. Quase que a gente desenvolve um acidente grave aí, mano. Pô, mano. Mas também, carro. Você tá me tirando, né, velho? Olha aí, galera. O carro tá andando a 30, mano. O carro tá andando a 30, galera. Pelo amor de Deus, carro. Vou acelerar, galera. Pelo que eu tô vendo ali. Ele não tá vendo nenhum carro, né, mano? Nenhum carro, nenhum caminhão. Ai, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim, tá assim. Ui, vai logo o carro. Caraca, galera. O caminhão saiu do nada, mano. Ai, mano. Eu não acredito que eu vou... Que eu vou ser obrigado a aguentar esse carro a 30 km por hora, não, velho. Não tô acreditando. Olha aqui, ó. Se a gente tivesse vindo certinho, aqui a gente ia poder ultrapassar ele, ó. E eu ainda vou tentar, mano. Vou tentar, galera. Já vou dar a seta já mostrando que eu quero voltar. Aí, passamos. Caraca, velho. Quase bati de frente com dois caminhões, galera. Ó, a gente tem casa, mano. Que é tipo uma fazendinha ali, ó. Tipo uma fazendinha, mano. Tamo a 60 km no local permitido a 30, mano. Tamo a 60 km por hora no local permitido a 30. Tem uma curva perigosa aqui. Deixa eu tomar cuidado. Deixa eu tomar cuidado, mano. Tô querendo cortar esses dois bonitinhos aqui. E eu vou cortar eles agora. Se ligou? Vou cortar eles agora. Eu tô muito vida louca nessa viagem, galera. Muito vida louca nessa viagem, mano. Só que, sei lá, galera. Eu não tô satisfeito nessa viagem, mano. Porque eu tô sendo muito imprudente, galera. Eu quase bati de frente duas vezes. Tô ultrapassando em local permitido. Mas, pô. 30 km por hora é sacanagem, né, velho? A gente tem que aguentar esses caras aí andando a 30 km por hora. Tá amanhecendo, hein, galera. 6 e meia da manhã. Ainda não amanheceu, mas tá amanhecendo. Olha lá como as árvores estão cinzas lá no fundo. Tem mais um malucão. Ó onde tinha um fit uno, velho. Tem mais um malucão aqui, ó. Falou, parceiro. Falou, falou, falou. Deixa eu voltar, deixa eu voltar, que aqui é uma curva. Valeu. Olha aí, ó. Olha o caminhãozão aí. Tem um local pra descansar ali na frente, hein, galera. Só que eu tô achando que eu vou andar mais um pouquinho, mano. Eu estou achando que eu vou andar mais um pouquinho, galera. Ah, os caras estão brigando comigo que eu tô com o farol alto, mano. Ah, mas agora eu já posso baixar mesmo. Não tem necessidade de ficar com o farol alto, não. Faltam 170 km, galera. Eu vou tentar terminar, mano. Aqui, ó. O local pra gente descansar era aqui, mano. No meio do mato, você ligou? E eu não vou parar aqui, não. Corre isso e a gente ia até roubar. Eita, 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 eita. Ai, caraca, velho. Nossa, olha aqui. Tô distraído ali, mano. E vou ter que virar aqui, ó. Caraca, galera. Dei sorte que o busão parou, mano. Porque senão eu tava lascado, tá ligado? Tá começando a... Ah, é a neblina, galera. Entramos na neblina, mano. Eita. Galera, é o seguinte, mano, ó. Vocês podem ver que eu tô parado aqui naquele local que eu já tinha passado por ele. Vou até começar a andar aqui de novo, galera. Por quê, mano? Meu jogo fechou do nada, galera. Fechou do nada. Aí voltou lá atrás, mano. Tava faltando 200 km ainda, você ligou? Aí, agora que eu é... Que eu consegui chegar aqui, galera. Tava faltando 200... Voltou 100 km pra trás, mano. 100 km pra trás, você ligou? A curva que a gente passou direto tá logo ali, ó. E eu já tô chegando nela, mano. Pra gente tentar aí o mais rápido e realizar essa entrega aí, galera. Que miséria do jogo do nada, galera. Do nada o jogo fechou, velho. Aí prejudicou a gente, tranquilo? Mas já tamo de volta aqui, ó. Vamos ter que virar aqui. Já vou dar até seta. A neblina não tá nem deixando eu ver a curva aqui direito. Aí, entramos na curva. Olha isso, galera. Tem uma cidade ali no fundo, mano. Mas não dá pra ver nada nessa neblina, mano. E foi essa neblina aí que fez eu... Caraca, eu tenho que... Ó, Iporanga. Caraca, mano. Eu vou ter que diminuir a velocidade aqui, galera. Pra desativar o diferencial, mano. Aqui, ó. Tem uns buracos aqui, mano. Eita, eita, eita. É o diferencial batendo, galera. Deixa eu desativar ele. Aí, será que deu dano no caminhão? Não. Ó a PRF aí. Vamos virar aqui, galera. À esquerda. Iporanga parece ser bonita, hein, galera. Iporanga parece ser uma cidade bonita, mano. Galera, falta cento e sessenta quilômetros. Eita, 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 eita. Caraca, eu achei que a gente ia passar embalado ali, galera. Faltam cento e sessenta quilômetros, mano. Vamos tentar acelerar com tudo, tá ligado? O tanque tá pra cima da metade. O malucão ali tá com sono. Eu tô com medo dele de dormir. Te ligou? Caraca, velho. Ó que... Asfalto ruim. Cheio de... Imperfeição. Olha aqui, ó. Logo aqui já tem outro, já, ó. Passar a vinte. Aí foi de boa. Olha aqui, mano, onde tem uma oficina. Que da hora. É, galera. Agora é só ir embora, né, mano? Só ir embora, levar o caminhãozinho aí, tranquilão. O Iveca até que tá bonito, né, mano? Olha. Vamos acelerar, mano. Vamos começar a acelerar. Porque senão a gente vai perder muito... Muito tempo na viagem, mano. Olha isso. Olha isso, galera. Eu tô... Mano, eu sou muito doido, velho. Eu sou muito doido, galera. Opa, tirei o negócio aqui, ó. Eu sou muito louco, velho. Às vezes eu viajo muito, tá ligado? Tô acelerando, mano. Tô acelerando o cam... Nossa. Essa sombra aqui eu achei que era alguma imperfeição. Já são oito horas da manhã. E aqui ainda está escuro desse jeito, galera. Agora até que tá me movimentado ali, ó. Tô sendo seguido por um ou dois caminhões. Nem sei direito. Um. São dois, galera. Tô sendo seguido. Nossa. Olha a fila de carros, mano. Olha essa fila de carros, galera. Vou ter que entrar ali logo ali na frente, ó. Deixa eu já voltar pra câmera normal aqui. Dar a seta pra direita. E ir reduzindo, mano. Dar a seta pra direita e ir reduzindo. Ah, mano. A estrada de terra, galera. Vamos entrar em estrada de terra, mano. E pelo jeito a gente vai andar muito nessa estrada de terra. Se ligou? Pelo jeito nós vamos andar muito aqui nessa estrada de terra. Então, espero que dê tudo certo, né, mano? Foi só eu que virei aqui? Só eu, galera, ó. Nenhum dos outros caminhões virou aqui comigo, mano. Caraca, mas esse lugar aqui é bonito, hein, galera. Olha aqui. Ah, não. Olha o tanto de carro que tá vindo com a gente, mano. Tá vindo muito carro com a gente. Esses caras tão querendo me portar, é isso mesmo? Esses caras tão querendo me portar, galera? Ó, agora sim, mano. Agora amanheceu de vez. Olha, só seguindo. Só seguindo a estrada. Só seguindo a estrada, galera. Caraca, olha essa serra, mano. Mano do céu, que top, galera. Deixa eu desligar esse farol aqui, mano. Olha essa serra, galera. Eu tô aqui, mano, nessa cama pra vocês verem. Mas que doideira, mano. Galera, o mapa é o dourado é muito top, galera. Esse mapa é o dourado é muito top, mano. Lembrando, se você quiser adquirir o mapa é o dourado aí, é o primeiro link da descrição, beleza? Tá muito barato, galera. E é muito top o mapa, mano. Muito barato e muito top o mapa é o dourado, velho. Olha isso, galera. Tá vindo um carro ali, mano. Vamos tomar cuidado. Olha isso, velho. É uma Kombi, mano. A Kombi passou por nós aqui chutada. Olha isso, galera. Olha o... Olha... Mano, olha a altura disso, velho. Caraca, mano. Como eu amo estrada de terra. Tá louco, tio. A gente tá tendo que ir aqui na Maciota. Tem vários veículos atrás da gente, se ligou? E a gente tá tendo que ir aqui de boa, ó. Olha isso, mano. Olha essa serra, galera. Ai. Nossa, velho. Ô, mano, geleia agora, tá? Deleia agora, tá, galera? Nossa, eu indo direto. Imagina se eu vou direto e cair lá embaixo, galera. Imagina se eu vou direto e cair lá embaixo, mano. Cadê? E a gente só vai ter que seguir agora, galera. Agora, gente... Pelo que eu tô vendo aqui, a gente vai ter que andar bastante nessa serra. Se ligou? E tá um pouquinho escuro aqui. Deixa eu acender o meu farol. Pra ficar mais bonito aí. Mano, que serra top, galera. Top, 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 mano. Nosso destino tá logo ali na frente, ó. Aí, gente... Ô, meu parceiro. Ô, meu chegadinho. Eu não te aconselho a você a dormir nessa serra aqui, não, mano. Olha aí, ó. E o fluxo de caminhões aqui é intenso, hein, galera. O engraçado é que nessa serra, sem acostamento ali do lado, né, mano? Sem nenhuma segurança, é permitido 80 km por hora. Quem vai ser o maluco que vai andar 80 aqui, mano? Nossa. Agora é tipo uma descida, galera. E o caminhão vai embalar, mano. O caminhão vai embalar, velho. Caraca, galera. Mano, essa série de ETS 2 no Brasil tá muito top, galera. Porque essa série... Ah, mano. Sério que acabou a estrada de terra? Acabou a estrada de terra, mas a gente pegou uma outra estradinha aqui, galera, ó. Uma estradinha bonita também, mano. Ei, ei. Olha eu fazendo cargada, mano. Pegamos uma estradinha bonita aqui também. Ó, meu chegadinho querendo dormir, mano. Não dorme não, meu parceiro. Falta pouco. Opa, 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 opa. Vamos reduzir aqui. Aqui é perigoso, hein, galera. Olha isso, mano. Olha isso, galera. Olha só isso, velho. E ali na frente tem mais, ó. Vou tentar colocar a 30 aqui pra ir a 30. Vou ir a 30, galera. Vou ir a 30 aqui, ó. Mano, olha a quantidade de veículos lá atrás da gente ali. Olha isso, galera. Olha isso, mano. Que doideira, tio. Deixa eu vir mais pro cantinho aqui, ó. Aí, agora vamos acelerar. Mano, eu tô achando que o meu motorista, galera, vai dormir antes de chegar, mano. Porque a caminha dele ali, olha ali, pode olhar naquele radar assim, ó, ali no HUD ali do jogo. Está vermelha, galera. E quando aquilo fica daquele jeito, o cara começa a cochilar, mano. E se ele cochilar nessa serra, vai dar merda, galera. Vai dar merda porque a gente vai cair daqui de cima, tranquilo? Então eu vou acelerar aqui pra tentar chegar logo, mano. Ó, tem um local pra gente dormir. Ó, você está ficando com sono. Olha ele cochilando, galera. Tem um local pra gente dormir aqui, mano. Só que eu não vou dormir. Eu não vou dormir, mano. Eu vou tentar chegar, hein, galera. Vou tentar chegar, mano. A gente passou por um local de descanso ali. E eu creio que até nós chegarmos na nossa viagem, mano. Chegar lá no nosso destino. Não vai ter outro local, mano. Velho, se a gente já tivesse um caminhão próprio, galera. Todo tunado, tá ligado? Todo bravo, velho. A gente ia estar passando isso aqui a mil, mano. Olha isso, mano. O caminhão tá andando, galera. O caminhão tá andando bem, mano. A gente tá deixando os outros veículos aí pra trás. Se ligou? Tá nada. Os carros estão na cola nossa ali. Só que eu tô com medo do meu motorista dormir, velho. Tô com medo dele apagar tudo aqui, ó. Falta 50 quilômetros. Tem que dar, galera. Tem que dar, mano. Caraca, velho. Que serra top, galera. Essa sim, mano. Essa é a viagem mais bonita até o momento, mano. Porque tem muita coisa pra gente conhecer ainda no mapa é o Dourado, beleza? Mas essa, o que eu tô achando é a viagem mais top do momento, mano. Ó, você tá ficando com sono. Caraca, mano. Não dorme. Olha essa descida, galera. Eu vou embalar, mano. Eu vou embalar que eu preciso chegar logo, ó. Mas olha essa descida. Caraca, velho. O caminhão vai chegar a 100 aqui, galera. O caminhão bateu 100, galera. Ai, 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 ai. É 2. Caraca. Caraca, velho. Perdiu o controle total do caminhão, galera. Sai da pista, mano. Perdiu o controle total do caminhão. Deu 1 de dano. Ai, 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 ai. Deu 1 de dano na cabine, galera. Olha isso. Olha isso, mano. A polícia passou com a sirene ligada, galera. Ganhamos uma multa, tá ligado? Porque eu tô andando na contramão. Deu 1 de dano na cabine, galera. Quase que ocorre um mega acidente aqui, mano. Velho. Ainda bem que eu perdi o controle do caminhão e fui pra esquerda, galera. Imagina só se eu perco o controle do caminhão e vou pra direita. Olha só o que tava me esperando lá embaixo. É, mané. Ó, eu tô ficando com sono, galera. Tô ficando com sono, mano. 20 quilômetros, cara. Aguenta aí, velho. Aguenta aí. O busão, mas a viatura que passou por mim aqui, galera, embalaram, mano. Eu achei da hora a viatura passar com a sirene ligada, mano. Que top. Parece até que tá perseguindo o ônibus. Mano. Essa serra é gigantesca, galera. 19 quilômetros. Esse cara tem que aguentar, mano. Ai, caraca. Galera, a gente perdeu o controle do caminhão a 100 quilômetros por hora, velho. O caminhão bateu 100, tá ligado? E a empresa é aquela dali, galera, ó. A gente vai entregar ali, mano, ó. Nós vamos entregar lá do outro lado, tá ligado? Mano, que doideira, tio. Caraca, tem uns coqueiros lá, mano. Que top. Eu tô com medo desse cara dormir, falta 9 quilômetros. Ah, galera, eu ia chegar de boa, mano. Eu ia chegar sem dar dano no caminhão. Ó, ó, ó. Ali, galera, ó. Nossa. E a serra acaba aqui também, velho, ó. Deixa eu reduzir aqui que eu vou ter que entrar aqui, mano, ó. A pia aí descoberta, mano. Olha aqui, olha essa estrada de terra, mano. Olha que local. Ai, tem atoleira aqui. Vamos com calma aqui, tá ligado? Que eu não quero atolar o caminhão logo no final, não. Olha aqui, ó. Ó. Ó, ó. Ó. Não vou atolar esse caminhão aqui no final, não, mano. Olha um cavalo no meio da pista, velho. Caraca, galera. Que top, mano. Olha ali um cavalo ali, ó. Caraca, mano. O cavalo entrando ali no meio do mato, galera. Que da hora, velho. Que da... Olha ali, galera. A quantidade de animal, mano. Galera, sem dúvidas, mano. Essa foi a melhor viagem, mano. Essa foi a melhor viagem. Multa por dirigir cansado. Não tô nem aí de eu ganhar multa agora, não, mano. Eu tô é feliz agora. Deixa eu estacionar aqui, galera. Esse daqui eu vou querer até estacionar, mano, ó. Nossa, eu apertei errado. Tinha de apertar do outro, velho. Então vamos só colocar aqui mesmo, né? Galera, que viagem top, mano. Essa viagem merece muito o seu like. Se você viu até aqui, mano, comenta aí pra mim estar sabendo, beleza? Que eu quero ver quem curtiu essa viagem toda, mano. Quem viu essa serra incrível, tá ligado, velho? Porque, sem sombra de dúvidas, essa foi a melhor viagem que a gente fez até agora na série, beleza, mano? Então, galera, eu espero muito que vocês tenham gostado aí, velho. Deixem o like aí pra estar fortalecendo, se ligou? Se inscrevam aqui no canal pra gente estar alcançando os 1 milhão de inscritos aí o mais rápido possível, galera. Olha aí, ó. Ganhamos 2.400 reais e ganhamos ali o elogio de excelente aqui no nosso trabalho, galera. Muito obrigado pelo assistir até aqui, mano. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!